A Janaína tem perda auditiva e quando ela está na faculdade, na sala de aula, com muito barulho, fica complicado para escutar. Na nossa primeira aula prática, no laboratório de informática, um dos computadores não estava conseguindo o acesso da internet e eu tive que ir mais para trás. E aí eu não estava conseguindo ouvir, depois eu voltei para a cadeira da frente, o computador voltou a funcionar. E aí ao final da aula eu cheguei e falei, professor, eu queria falar para o senhor que eu tenho uma deficiência auditiva, eu não tenho audição do meu ouvido esquerdo, só a do direito. E o senhor usa máscara nas aulas e se eu falo um pouco baixinho, eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir e entender algumas palavras. E aí ele automaticamente, de maneira muito genuína, muito natural, ele falou, olha, tranquilo, eu tenho um microfone em casa, eu vou trazer agora para ministrar as aulas. E aí já no dia seguinte, na nossa próxima aula, eu cheguei lá, ele já estava com o microfone, já com a caixinha, eu dei muita risada, eu comemorei muito. E de uma maneira muito natural, assim, porque eu estava muito feliz pela atitude dele, né? E já filmei, já postei, todo mundo comemorou junto comigo, meus amigos, meus colegas e a minha família, todo mundo achou incrível a atitude dele. Por conta disso, ela conversou com o professor e explicou sua deficiência. Ele agora, na sala de aula, usam o microfone para ampliar a sua voz. E assim, todos os alunos da turma escutam bem. É importante a gente frisar que essa comunicação da necessidade tem que existir, né? O que mais me chamou a atenção foi a forma que ela chegou, de uma forma bem tranquila. E aí veio essa solução, né? De usar o microfone para ampliar um pouquinho o tom de voz. E o que mais me chamou a atenção é a naturalidade, como ela trata com essa questão, né? E isso fica a dica para os outros discentes, né? Qualquer necessidade que tenha, seja na audição, seja na visão, é importante essa comunicação com a instituição de ensino. Porque aí a gente tem condições de ajudar esse aluno. Na legislação, existem regras para a educação das pessoas com deficiência. Até porque é um direito de todos. É necessário que todo centro de educação seja acessível para pessoas que tenham deficiência ou mobilidade reduzida. E vai muito além das rampas ou microfones em sala de aula. É respeito e fazer com que a educação chegue para todos. Apesar de ser uma... a inclusão ser lei, né? Lei recente, lei da constituição em que a educação é acesso de todos. Nem sempre as pessoas têm as mesmas atitudes, né? Então, assim, achei louvável a parte dele. E que bom que deu certo, né? Mas tem outros casos que precisaram de um intérprete para fazer uma tradução para ela. E aí, é bem aí que a gente encontra as barreiras. Que, geralmente, a faculdade, como precisa de outra pessoa, ela tem essa dificuldade de colocar o outro profissional. Psicopedagogos também fazem parte da acessibilidade. Conversando com os professores e alunos sobre maneiras do ambiente educacional ficar mais adaptado. Desde conversas simples até mostrar o que a legislação prevê. A gente vai pela sensibilidade. Porque qualquer pessoa pode se tornar deficiente em qualquer momento. Eu posso vir ali, posso ter uma deficiência temporária ou uma deficiência permanente. Eu posso torcer meu pé e na instituição só ter escada. Como é que eu posso acessar o andar de cima. Eu posso bater a cabeça e me tornar, né? Machucar a coluna e ficar imóvel. Então, assim, sempre com os professores e diretores, a gente vai pela sensibilidade. Porque eu, você... Por exemplo, eu uso óculos, sou deficiente visual. Se eu tirar o óculos, eu estou perdida. Então, assim, acho que falta isso. A gente se olhar e olhar para o outro. No laboratório, a Janaína agora consegue ouvir toda a aula e entender. O ensinamento da sala vai muito além do que a disciplina ministrada pelo professor oferece. Alguns assuntos, como respeito à cidadania, acessibilidade e atitude, acabaram fazendo parte do conteúdo programático. Se fala muito hoje das falhas de comunicação. Às vezes a gente faz uma pergunta para uma pessoa, a pessoa responde e a gente vê o que é que você respondeu mesmo, né? Às vezes essa falta da atenção, não só no caso dela, não é bem a atenção, mas da própria audição. Mas é a comunicação que tem que ser efetiva. Então, realmente não é só o microfone, é uma ação que a gente faz de acolhimento desse aluno na instituição. O professor e os alunos terem a sensibilidade de compreender qualquer condição que nós tenhamos. seja na audição, seja na visão. É importante desse compreendimento daquela comunidade que em volta do aluno, do professor, esteja ciente disso, né? Que aí cada um fazendo seu papel em conjunto, a gente chega num resultado muito bom. Eu lido muito bem com a minha deficiência. É claro que eu tenho muitas dificuldades, mas a gente sempre tem uma dificuldade, mas tem uma maneira de vencer. E essa é uma das maneiras que aparece pra gente, né? Eu tava com uma dificuldade de ouvir, e aí apareceu uma pessoa com total empatia, com total sensibilidade, pra que eu tenha a mesma qualidade que os meus colegas têm, né? De entendimento, de ouvir, entender o assunto que ele tá falando, que ele tá explicando, que eu sempre presto muita atenção nas aulas, né? Porque a minha intenção é essa, aprender e ter conhecimento.